A paz do Senhor, meus irmãos! Glória a Deus! Como é bom estar aqui com você nesse devocional. E hoje a nossa meditação, vamos falar sobre a comunicação na família. E o texto que nós vamos ler está no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 19. Eu quero meditar com você somente a parte B desse versículo, que diz assim. Todo homem, pois esteja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio em irar-se. Irmãos, a comunicação é o oxigênio dos relacionamentos. Sem ela, a morte mostra a sua carranca. A palavra de Deus diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Podemos dar a vida ou matar nossos relacionamentos, dependendo da maneira como nós nos comunicamos. Na epístola de Tiago, há três princípios para a comunicação saudável. Primeiro, devemos estar prontos para ouvir. A palavra grega pronto é a mesma que nós usamos para táxi, ou seja, um carro que está à nossa disposição quando nós o chamamos. Deus nos fez com duas conchas acústicas externas, mas apenas uma língua amuralhada de dentes. Ensinando-nos o princípio, ouça mais e fale menos. Segundo, devemos ser tardios em falar. Sempre que falamos precipitadamente, corremos o risco de tropeçarmos em nossa própria língua. Arrependemos-nos daquilo que falamos mais do que aquilo que não falamos. A hora de falar e também a hora de ficar calado. Até o tolo quando se cara é tido como um sábio. Terceiro princípio, devemos ser tardios em nos irar. Há pessoas que são explosivas, e essas se jogam em estilhaços com quem convive com elas. Há outras que armazenam no coração mágoas antigas, que ferem por dentro como um vulcão. O caminho, o caminho mais seguro é o perdão. A faxina da mente, a assepsia da alma, a cura das emoções e a restauração permanente dos relacionamentos. Amém? Primeiro que nós precisamos entender que perdão, ele não é um sentimento. Perdão é uma atitude que nós tomamos. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu oro para a vida de cada um desses irmãos que ouviram e meditaram na tua palavra. Para aqueles que precisam perdoar e para aqueles que precisam perder perdão. Concedem-nos essa graça, Senhor. Em nome de Jesus, para que tenham paz no seu coração. Para que consigam descansar a sua mente, para que consigam repousar o seu coração. Senhor, em nome de Jesus, eu oro, Pai, sobre esse relacionamento, essa casa, essa família. Para que o Senhor venha estender as tuas mãos. Para que o Senhor venha restaurar a comunicação, o diálogo, Senhor. A boa convivência dentro deste lado. Pelo poder que anuta o santo nome. Eu oro e te agradeço. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe e medite nessa palavra.